Música 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 Oi aqui então vamos ver Vem cá eu, vem cá É mais tranquila Uma cidade bem boa Boa de se viver aqui né Não, ela é tranquila mas CIPIÓ CIPIÓ Na hora no jogo, quando tem jogo aí Ela é agitada Música 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 O time do Padre foi bem forte E com certeza dá pra ganhar ali Música 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 Na verdade a gente acompanha os jogos faz tempo Estamos sempre junto com o Padre Música Campeão da Liga Nacional, segundo ano consecutivo Quantos times tem isso? Essa cidade aqui, quando tem jogo para Para ver o Padre futsal Uma torcida, uma cidade inteira leva isso no peito Música 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 Não tem bola perdida Não tem, até o final Para correr um minuto, corre um minuto com a Vera Música Bota a camisinha aqui para dentro do calção meu irmão E fecha a cara, fecha a cara porque não vamos dar sorrisinho para ninguém Aqui é a nossa casa meu irmão Vamos lá porra Música Vamos lá porra Vamos lá porra Música 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 O que o João fez agora? Os caras já estavam aqui, olha, ele achou o Thiago sózinho, só que ele deu de passada, sabe? O que ele troca? O que ele troca? O que ele troca? O que ele troca? Calma, calma! Climba o chão. Mais dois toques estão caindo. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?